E aí, salve, salve, galera! Talvan Teixeira por aqui, S2 Esportes, pra mais um S2000. Hoje, terça-feira, 23 de julho. Vamos falar sobre a agenda dos próximos dias, o motocross de rodelas, MRP no Nordeste, Gustavo Amaral disputando mais uma etapa do português de supercross. E muito mais. E sem mais enrolação, rola a vinheta! Fim de semana tem motocross em rodelas, rodelas na Bahia, beleza? Realização da Prefeitura Municipal, toda a estrutura do evento é da off-road competições e eventos. Locução do Taciso Crois, cobertura da S2 Esportes e direção de prova do Adailto Gomes. Quero você lá comigo. Vai ser uma grande prova aqui pertinho, rodelas, Bahia. Beleza? Vai passar aí o cartaz do evento, com premiação, evento top, quero a sua presença. Galera, a maior loja off-road do país, MRP, vai estar presente na região Nordeste a partir dessa semana. Essa semana ela faz um evento na Bahia. Semana que vem ela está aqui no estado de Alagoas, em Delmiro Gouveia, dias 3 e 4. Caso você tenha necessidade de fazer algum pedido de acessório, de equipamento, de acessório para sua moto, de equipamento para você, o que você precisar, vai estar aí o meu WhatsApp aqui na tela. Você entra em contato comigo, passa o pedido para eles, já traz o pedido, vai entregar em mãos, sem custo nenhum. Beleza? MRP. Essa é a loja off-road do Brasil, presente no Nordeste a partir desta semana. Sobre aquele caso de polícia, que foi preso em uma van, adesivada com motocross, velocross, com drogas, foi no Paraná. Beleza? Foi um quilo, um quilo e meio de maconha, estava no carro, uns cachorros. Foi uma parada aleatória da Polícia Adalviária Federal. E os cachorros detectaram e tal, e foi apreendido. Tinha duas pessoas no carro, foram apreendidas com um quilo e meio de maconha, foi lá no Paraná. Beleza? Fica aí uma imagem aí, com a matéria que saiu sobre o acessório. E para encerrar o S2 News de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o Gustavo Amaral. O Gustavo Amaral, que está na Espanha lá com o José Feijó, aquele piloto que sempre anda aqui na região Nordeste, que é espanhol, está lá na casa do Feijó. Disputou no último sábado a primeira etapa do campeonato português, em outro país, em Portugal. Ele está na Espanha, está disputando o campeonato em Portugal. Primeira etapa do campeonato português de Supercross, fez a terceira posição na categoria SX1 e disputa no próximo sábado, dia 27, se eu não estou enganado, dia 27, a segunda etapa do campeonato. Está muito bem lá o Gustavo, está andando de KXF 450. Conversei muito com ele essa semana, trocamos uma ideia. Estava com esse problemazinho de fuso horário, acostumando com a mudança de horário. São cinco horas de diferença, em média, de fuso horário de onde ele está para o Brasil. Então isso, logo na chegada da viagem, dá um abalo na pessoa. Mas ele está tranquilo, está treinando, está se adaptando à região. E eu quero a sua opinião. Vai deixar aqui nos comentários. O que é que você acha? Gustavo melhora o resultado nesse sábado? Continua com o mesmo resultado? O que é que você está achando do desempenho do Gustavo Amaral no português de Supercross? Então, galera, por hoje é só mais um S2 News para você. Se você está curtindo esse formato de informações, não deixe de deixar o seu like, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar, beleza? Também deixe um comentário, vamos interagir. Tamo junto, o S2 Esporte e o Aleixote da Notícia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho